O senhor vai assistir a um espetáculo de pátio e farinha. Os três candidatos aplaudidos pela imprensa podre pertencem ao diálogo interamericano, cujo objetivo maior é a destruição dos estados soberanos da América Latina. Com qualquer um deles eleito, nada vai mudar, porque os três estão comprometidos lá fora. Eu sou o único candidato independente e só tenho um compromisso, é com o Brasil. Acabarei com o desemprego, a fome e a miséria que envergonha o país. Meu nome é Ness.